olá pessoal tudo bem aqui quem você fala é o The Norte e hoje pessoal fazer uma pesquisa aqui no querido né mais querido e amável e aliexpress aí tá é uma pesquisa sobre é fitas de led né e fans rgb também né e dissipador também de calor para memória ram com rgb também fazer a pesquisa sobre também é uma pesquisa sobre os produtos e para personalizar o seu setup isso você tá o setup game aí vai ficar mais bonito ainda dá um upgrade bem bacana aí eu gosto do setup assim com bastante rgb bem iluminada se pressão diferencial assim também é eu gosto muito tarde de fãs rgb fita de led então mas aqui no brasil também a pesquisa achei muito caro é muito caro mesmo essas fitas de led também essas fãs rgb também achei meio salgada e o preço tá então resolvi fazer uma pesquisa coisa aqui no aliexpress tá já deixei aberto aqui já no nosso navegador aqui nosso famoso chrome aqui tá então eu vi uma primeira aqui galera essa aqui é o primeiro que eu vi aqui tá tem 15.455 vendas tá beleza mas ele tem acho que tem um frete meio salgado aí vamos pesquisar por uma aqui que tem um frete grátis aqui para nós economizar um pouco mais também né não gastar tanto dinheiro assim que está meio a grande está meia curta aí belezinha então vamos ver aqui uma aqui tem um aqui aqui com 1.600 1.165 vendas vamos dar uma olhada aqui também tá galera uma olhada aqui o frete é meio salgado também eu acho que não compensaria vamos ver essa primeira mesmo que tem 15.000 vendo o frete dela é 20 e 20 colocar que a china 27 reais e 48 centavos agora mesmo assim da compensa comprar aqui no aliexpress porque eu que pesquisando as fitas aqui tanto no mercado livre quanto na amazon esse valor aqui ele sai a mais de 100 reais belezinha e é 5 metros tá e depende também qual modelo que tem dois modelos aí que tem esse que é de numeração que eles falam que é o 28 35 e 50 50 e tem um ele tem ele prova d'água e né que a prova d'água e tem que não é também e aí varia valor também belezinha mas aqui vamos vamos nesse primeiro aqui modelo aqui esse aqui diz parece que dá até mudar né tem bluetooth né a distância do youtube que 30 metros você mudar para o software aqui belezinha vem com o controle vem com fonte belezinha tudo ok o segundo aqui já vem só com o controle não tem bluetooth tá galera não tem bluetooth tá só controle remoto que belezinha fonte também tá então é quando você vai pesquisar aqui vou escolher esse mais simples aqui tá que é sem sem bluetooth aqui tá esse mais simples aqui aí você você escolhe o 28 35 ou 50 e 50 e 50 é o mais vendido são o pessoal gosta mais que o rgb pressão mais forte e tem mais luzes na sua fita para essa não me engano tá se você está na dúvida entre esses números aqui né 28 de 5 ou 50 e 50 e outros numeração também não a pesquisa no youtube lá que eles falam um pouco sobre essa numeração como é que a diferença entre essa numeração e outra belezinha eu não vou falar aqui que eu não entendo muito essa parte aqui não mas eu só sei que o 50 50 é o mais vendido aí pessoal compra mais belezinha então vou escolher aqui no setup aqui o 50 50 eu não vou escolher prova d'água no setup né não tem problema nenhum com água aqui tá mas vou escolher sem ser prova d'água eu vou escolher quantos metros que eu quero né se eu quero ele com 5 metros 10 metros 15 metros eu vou escolher aqui no setup não é tão grande 5 metros pra mim estaria ótimo belezinha então aí você se você você pega alguns cupom aqui coloca no carrinho ver se você tem desconto ou não depende de valor aqui você não tem desconto né tem que comprar um valor no valor x tem um desconto mas adicionais produto aqui e daqui 11 horas 33 minutos ele vai estar com preço de 46 reais e nove centavos esse produto aqui tô comprando a diferença é pouco que compensa comprar agora se quiser belezinha eu coloquei aqui né 50 50 na prova d'água coloquei 5 metros e o local de rio da china saiu no valor de 46 reais 35 centavos e mais 27 reais de frete galera tá vamos fazer o cálculo aqui tá vamos fazer o cálculo aqui lembrando se você pesquisar você vai achar alguns também com frete é graça totalmente graça belezinha vou fazer aqui 46 reais mais né mas é 27 reais e 48 centavos de juro de frete desculpa aí pessoal viajando aqui né belezinha vai dar 74 reais reais ela compensa porque aqui no brasil achei de 120 reais belezinha só esse vai ser 20 reais mas é em algum site que eu precisei né não talvez pode 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 ser que esteja mais alto agora nesse momento tá mas a economia vai ser bacana para sempre se quais e vinte e centavos numa fita de led aqui com fonte controle tudinho tá cinco metros tá aí você vê o secretário isso aqui é a prova d'água vai ser um valorzinho mais que você vai pagar 57 reais entendeu super bacana eu compraria eu eu indico você comprar esses tipos de rgb fita é fã né dissipador de calor de mora rgb aqui no site né do aliexpress tá muito mais em conta belezinha então vamos para o segundo produto aqui galera aqui também que eu tô namorando ele faz é tempo também tá são as fã até fã o meu pc aí aí você tem que ver as fã galera é o milímetro aí tá a minhas aqui que eu vou usar no pc são 120 milímetros 25 25 então eu já pesquisei que 120 milímetros tá apareceu as fãs aqui pra mim essa água aqui são muito vendidos aqui no aliexpress tá são muito vendidas essas aqui são super lindas vendidas tá já vi vários unbox delas aí no youtube aí tá falando super bem dela até é uma marca boa né ótima qualidade aí tá então agora vamos aqui tem uma aqui de 810 pedidos valiação super bacana também tem uma aqui com 2.600 2300 pedidos tá vamos ver mais algumas aqui para baixo vamos dar uma olhadinha aqui aqui vamos vamos nessa essa primeira aqui tá aparecendo que apareceu tá lembrando também tem um desconto aí né já começa daqui 11 horas 30 minutos nesse desconto aqui em cima pode vir aqui tá adicionar no carrinho belezinha tem cupom também depende do valor você comprar seguindo desconto aqui tá belezinha e o frete é o frete é grátis ainda tá tá eu recomendo você comprar pelo pelo aplicativos aí tá do aliexpress tem um desconto maior né um desconto maior aí belezinha vamos ver aqui eu iria comprar uma de quatro fãs aqui né ou de 33 fãs porque eu queria meu computador suporte até quatro fãs mas na frente para mim não não vai aparecer tantas fãs vou colocar mais em cima e na traseira dele belezinha então eu precisaria de de três fãs aqui rgb dessa vamos ver aqui lembrando que a parcela também está em seis vezes sem juros ou 12 vezes com juros tá com juros são mínimo pouquíssimo mesmo tá então ia pagar 44 reais 32 centavos né esse aqui para lembrando não precisa sua placa suportar rgb ela já vem com a fontesinha aqui todinha certinho você pode instalar aí no seu no seu gabinete aí belezinha veio o controle também tá e parece que o controle aqui é o wi-fi se não me engano aqui tá o controle vem com três fãs assim rgb super bonita acho muito bacana bonita mesmo a rgb aqui olha você vê aqui já instalada no pc aqui ó muito bacana aqui olha bonitas são lindas mesmo tá pessoal já compra muito essas daqui tá então agora o frete é graça eu acho que compensa você comprar essas rgb aqui tá aí você escolhe a quantidade que você conforme a quantidade a valor também entendi essa aqui é de cinco fãs por 222 reais né também cinco fãs por 222 reais super bacana mesmo tá eu compraria também essa daqui tá o vendedor é bem avaliado aqui 97,8 avaliações positivas tá vamos ver se tem avaliações também tem 125 avaliações compradores aqui tá tá super bacana também super bem avaliado aqui esse vendedor beleza vamos para segunda segundo produto aqui né também tá vamos para dissipador né é de memória ram acho que é de fator memória rgb a galera também tô vendo isso aqui faz uns dias a gente querendo comprar uma uma um dissipador de calor para ser memória ram né com rgb olha aqui super bacana e bonitas aqui olha um monte para essa aqui que é mais vendidos aqui né tá com promoção aqui frete grátis não me engano essa aqui já foi vendida aqui já já 750 pedidos já teve esse vendedor aqui avaliação dele no ó bem bacana 99,8% avaliação positiva no aliexpress aqui tá belezinha então vamos fazer aqui galera avaliações tem 273 avaliações positivas aqui ó quem se colocar aqui ó a nota dele é 5.55 estrelas aqui foi bacana também tá ó as memórias aqui ó bonitas com rgb em cima aqui ó super bonita mesmo tem cupom também tá lembrando que o ponto também dependo para você comprar você desconto tá então vamos escolher aqui eu escolheria duas porque eu tenho dois pente de 8gb né então vamos colocar aqui o modo de envio também vou colocar cn eu acho que é cingapura ou china se não me engano cn aqui tá eu coloquei dois pente aqui na verdade vou pagar 97 reais em três centavos por esses dois pente aqui e o frete é totalmente grátis belezinha são super bacanas super bonitas essas memórias espaduras de mercado de calor aqui né de memória ram aqui tá galerinha é de alumínio tá de alumínio essa memória ram essa espaduras aqui são de alumínio super bacana mesmo bonito aí você escolhe quanto que você quer você tem um um pente só compre um ou você tem mais de um pente de dois três ou quatro que também vem de quatro pentes vende também cinco pente seis pente de uma hora você quer comprar para vender aí também é compensa era 250 reais e vendendo cada pente desse por vamos colocar uns um pente desse aqui aqui é 50 né não colocar se vende a setenta e cinco raios um pente deste memória ram vai ganhar um dinheirinho até bacana aí belezinha então é isso aí galera aqui é algumas alguns né modelos aqui de rgb né de fitas rgb de cooler de fã quer dizer de fã né rgb também para você personalizar o seu setup aí né vai ficar mais bonitão aí o seu setup game aí belezinha aí fica seu critério aí você compara aqui ou no brasil eu mesmo recomendaria você comprar aqui no aliexpress a mais em conta mais barato tá e esses produtos aqui são dificilmente taxado é mais muito dificilmente ser taxado esse produto aqui tá você comprar em pouca quantidade só né agora comprar em grande volume eu não sei eu não posso já te falar né se vai ser taxado ou não beleza então galera então fica assim mas se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal aí tá e ative o sininho para sempre mais para postar um vídeo nesse canal que eu notificava você apesar de não estar notificando quase mas se ativar lá para dar uma força para nós aí belezinha se você quer que eu faça alguma pesquisa sobre algum produto aí com rádio aí né é para o seu pc por exemplo você deixa no comentário aí que eu vou ter o maior prazer de fazer essa pesquisa aí tá aí essa comparação de preço também aí belezinha então fique com deus e até a próxima se deus dizer